As medidas de gestão adotadas em pouco mais de três meses pelo Ministério da Saúde resultaram em uma economia de mais de 850 milhões de reais. Esse dinheiro já está sendo empregado na expansão de serviços. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, por exemplo, vão receber 513 milhões de reais. O repasse foi anunciado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira, durante um congresso em Brasília. A maior parte dos valores liberados, 371 milhões, é para novas habilitações e credenciamentos de 216 hospitais filantrópicos de 20 estados. Os 141 milhões de reais restantes se referem a emendas parlamentares dos últimos dois anos que ainda não haviam sido pagas e vão beneficiar 255 instituições localizadas em 19 estados. Outra novidade divulgada pelo Ministério da Saúde é que a Caixa Econômica Federal vai ampliar o prazo para pagamento das dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos para melhorar a situação dessas instituições. Haverá um recurso do PROAD para que as Santas Casas possam ter apoio na confecção dos seus planos de recuperação que são analisados no PROASUS para concessão de crédito pelas instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, na medida em que 70% dos projetos estão sendo reprovados. Então vamos dar uma assistência para que esses projetos possam prosperar. O ministro disse também que não haverão cortes no orçamento da saúde do ano que vem. O presidente Temer já anunciou que não haverá redução dos recursos para a saúde. Haverá uma readequação de outras áreas para que saúde e educação não tenham redução de recursos.